Bom dia! Vamos começar nossa videoaula, então, né? Nessa videoaula vamos falar sobre as transformadas de Fourier seno e coseno, né? A diferença da transformada de Fourier, que foi definida na aula anterior, né? Além de definir essa transformada, vamos ver se existe uma ligação entre a transformada seno ou coseno com a transformada de Fourier, né? E se existe a função f, quais são as propriedades que ela tem que satisfazer, né? E além do mais, vamos ver uma propriedade importante quando vamos calcular as transformadas de Fourier. Eu falo transformadas, porque a meteoropina é simplesmente ou a transformada ou a transformada seno ou coseno, certo? Usando uma técnica que se chama derivação sobre o sinal de integração. Essa técnica, ela é possível na integral de transformada de Fourier, porque muitas vezes quando queremos calcular a transformada de Fourier, a função tem que ser absolutamente integrável, né? E muitas vezes, se tem essa propriedade, então nos permite usar essa técnica, né? Trocar o sinal de derivação com o sinal de integração. Então, essa técnica, ela facilita bastante o cálculo de integrais de transformada de Fourier. E além de facilitar o cálculo, né? Ele simplifica muita coisa. Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos começar lembrando a primeira vez, né? Da aula anterior, nós definimos a transformada de Fourier para funções integraves no intervalo erva, da seguinte forma, né? Aqui, decimos que é o valor principal. O valor principal se entende como integral imprópria, né? Quando você, no lugar do infinito aqui, em cima e embaixo, você coloca números, né? E pega o limite quando esses números tendem para infinito, certo? Então, nós definimos, então, a transformada de Fourier da seguinte forma, da função f de x, né? E nós vimos que isso aqui também pode ser definido como transformações integrales, né? Como núcleo. O núcleo, no caso da transformada de Fourier, era o quê? Era a função e elevado a i, alfa x, sobre raiz por e2π. Uma vez que você definiu a transformada de Fourier, também pode definir a transformação inversa de Fourier. Ou seja, a transformação inversa, com o nome já sugestivo, inversa, né? Se você conhece a transformada de Fourier de uma função, então, a função inversa não permite reestablecer a função dada, né? Nesse caso aqui. A função inversa calcula-se dessa forma aqui. Vejam que a fórmula é muito parecida. Aqui trocou o f de x por a transformada de Fourier, e aqui trocou o sinal. Não, muitas vezes o cálculo da transformada inversa é mais complicado, né? Então, quase se vê em poucos exemplos sobre cálculo da transformada inversa, né? Geralmente, se usa mais as propriedades. E se usa mais quando a gente vai aplicar essas propriedades para calcular, por exemplo, equações de diferenciais parciais. Bom, vamos lá. Bom, e nós vimos alguns exemplos. Vamos ver mais dois exemplos? Por exemplo, né? São quantos, né? Encontre a transformada de Fourier da função f de x. Veja que a função f de x é igual a seno de x no intervalo de menos pi-meios até pi-meios. E é igual a zero fora desse intervalo. Ela está definida em todos os números reais. Só que ela é identicamente nula fora do intervalo de menos pi-meios até pi-meios. E dentro desse intervalo é igual a seno de x. Bom, aqui como eu falo... Muitas vezes, quase todas as vezes, para encontrar a transformada de Fourier, é um cálculo direto, né? É saber integrar. Não sempre, mas é... Nesse caso é assim, né? Então, a definição de entrada de Fourier, como sabemos, é dado por... Vamos colocar amarelinho aqui. É dado por essa fórmula que está aqui. Aí substituímos f de x. f de x é igual a seno de x, né? Está aqui. No intervalo de menos pi-meios até pi-meios. Tudo certo? E aqui, vejam que estou substituindo aqui agora por a forma de Euler. a exponencial de E e alfa x, como sendo, coseno de alfa x menos i seno de alfa x. Uma vez substituído a forma de Ouler para a função exponencial que está aqui, aí usa a propriedade linear da integral imprópria, né? Então, divide em duas integrais. Veja que nós estamos integrando em um intervalo simétrico com relação à origem, né? Então, aqui tem uma propriedade, quando você integra uma função num intervalo simétrico em relação à origem, é importante facilitar as contas se você sabe se a função é par ou ímpar, né? Se a função é ímpar, então automaticamente a integral é zero. Se a função é par, a integral é igual a duas vezes a integral da metade do intervalo, certo? Como vemos aqui, então. Aqui a primeira integral, se observam aqui, aqui a função seno de x é ímpar e a função coseno é par. Então, quando você vai multiplicar uma função ímpar com uma função par, vai dar uma função ímpar, portanto, essa integral que está aqui vai ser zero. Propriedade, né? A integral de uma função ímpar num intervalo simétrico em relação à origem é zero. Então, o que vai ficar vai ser só a segunda integral. Tudo certo? Agora, a segunda integral, seno de x é ímpar. Seno de alfa de x também é ímpar, né? O produto de duas ímpares é pares, então essa função aqui é par. Se ela é par, então nós podemos duplicar agora o intervalo, né? Aliás, duplicar a integral e diminuir, então, o intervalo, zero e meio, fica assim, né? Aqui tem dois, e aqui simplificou com raiz quadrada de dois, por aí ficou raiz quadrada de dois lá em cima. Tá certo? E aqui, isso aqui é fácil, isso aqui. Aqui você escreve o produto de senos como sendo a diferença dos cosenos dos ângulos, né? Do coseno da... Isso aqui pela fórmula. O seno de x vezes seno de alfa de x vai ser... Essa expressão aqui vai ser o seno da diferença dos dois ángulos, menos o coseno da suma dos dois ángulos. Quais são os ángulos? X e alfa de x, certo? Uma vez aqui, já é fácil calcular as primitivas, né? A primitiva de coseno de 1 menos seno de alfa é igual a quê? É seno de 1 menos alfa, x sobre 1 menos alfa, que vai ser a pi-meios. A mesma coisa com a segunda integral. E aqui usamos a fórmula de Newton-Leibniz. Calculamos primeiro no ponto pi-meios, tá certo? Seno de 1 menos alfa, quando x é pi-meios. E menos, obviamente dividido por 1 menos alfa, né? Menos, quando x é igual a zero. O seno de zero é zero, por isso aqui não tem o segundo termo, né? É a mesma coisa que não, nesse segundo termo. E aqui, o que fazemos aqui? Aqui vamos a desenvolver o seno da diferença de dois ángulos. O seno de pi-meios menos alfa-pi-meios. Quando você desenvolve, vai ficar essa camaradinha aqui. O seno de alfa-pi-meios. Certo? É a mesma coisa aqui, desenvolvendo o seno de alfa. E aqui, você vai desenvolver aqui, o MMC vai ser 1 menos alfa ao quadrado. Certo? E aí, você vai ficar essa camarada que está aqui. Vejam que aqui, todo esse passo que está aqui, ele fica justificado se alfa é diferente de 1. E aqui, alfa é diferente de menos 1. Tá certo? Se o parâmetro aqui é diferente de mais ou menos 1. Tudo certo? A gente calculou dessa forma, mas alguém pode dizer, mas eu posso calcular diretamente. Como diretamente, né? Não necessariamente, você vai calcular isso aqui usando a fórmula Newton-Leibniz. Pode calcular diretamente, né? Ou seja, a integral de seno de x vezes esse exponencial. Aí, obviamente, você integra por partes duas vezes. Integraria por partes duas vezes, né? Seria mais trabalhoso, mas também chegaria a um resultado. Só que no final, você vai precisar usar a fórmula Newton-Leibniz no final. Então, fica mais complicadinho. Mais trabalhoso. Dependendo, mas poderia ser também um cálculo direto. Tá certo? Então, e o que acontece se, bom, aqui as contas, como eu decía, é para alfa diferente de mais ou menos 1, né? Para justificar todos os passos que estão aqui. Bom, e para o caso alfa é igual a 1, igual a mais ou menos 1, você calcula aqui, diretamente. Você calcula f de mais ou menos 1. Aqui o alfa seria mais ou menos 1, né? Está como fizemos aqui. Se alfa é igual a mais ou menos 1, então tem a transformada de Fourier no parâmetro mais ou menos 1. Certo? Então, aqui ficaria mais ou menos 1 aqui. E fazendo as contas, ficaria aqui. Nesse caso, aqui também ficaria menos ou mais i, né? Então, faz o sinal aqui. E aqui ficaria seno de x vezes seno de x. Certo? Porque voltando aqui, nesse caso aqui, né? Como eu disse, isso aqui vai dar zero. Isso aqui daria seno de x e alfa igual a 1 menos 1, né? Aqui seria seno de x ou menos seno de x. Por isso que ficou dois sinais. Aqui, obviamente, quando você vai integrar esse, como é que está aqui? Aqui a integração é que seria seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x, como todo mundo já sabe, é igual a quê? É igual a 1 menos coseno ângulo duplo de 2x, dividido por 2. Aí você calcula a primitiva. Então, a primitiva aqui vai ser pi quartos. Essa inteira dessa aqui vai ser pi quartos, né? Pi quartos calcula com essa camaradinha que está aqui. Então, fica assim. Está certo? Mais ou menos, sim. Tudo bem, pessoal? Antes de continuar, tranquilo? Tudo ok. Tudo ok. Vamos agora... Bom, agora veja aqui, no exemplo anterior. Nós calculamos a transformada de fúria da função seno de x em intervalo de menos pi meio a pi meio, né? Agora nós queremos voltar para a inversa, por exemplo, né? Como calcular a inversa? Seria aqui, 1 sobre a raiz quadrada de 2pi da integral de menos infinito a infinito, que é aqui a transformada de fúria da função seno exponencial e a... Qual é a fórmula, né? Aqui substitui a... A fórmula que nós encontramos. Aqui, né? Essa fórmula aqui que nós encontramos para transformar de fúria aqui. E substituímos aqui, né? Substituí. E aqui, de novo, usa o fato de exponencial e exponencial. A x é o que é a boa forma de olho, né? E vai ficar essa camarelinha que está aqui. Então, esse intervalo que está aqui, por exemplo, né? Essa aqui, como sabemos, é igual a quê? A função f de x, né? E f de x é igual a seno de x nesse intervalo de zero. Tá certo? Então, conhecendo a transformada de fúria em uma função, nos permite restabelecer qual é a função cuja transformada de fúria já era conhecida, né? Geralmente, como eu falei, eu vi poucos livros onde falam, calcule a função, a função dada a transformada de fúria. Conhecida a transformada de fúria, né? Veja aqui, tem alguém entrando aqui? É, Wendor. Wendor. Veja aqui, vamos fazer aqui um uso de uma propriedade da transformada de fúria. Veja aqui. Sabe-se que a transformada de fúria é da função f de x igual a exponencial de menos x? Isso aqui eu deixei para vocês fazerem na lista, na lista de exercícios, né? E aqui eu estou dando resposta. Isso aqui, sabe-se. É conhecido, tá certo? Então, a transformada de fúria é dessa função f, ou seja, da exponencial menos modo de x, é dado por essa fórmula aqui. Para calcular a transformada de fúria, é fácil fazer. Aí você tem que... Como aqui não está dizendo nenhum intervalo, entende-se que a função exponencial está definida para todo r. Então, você tem que dividir a reta numérica em dois intervalos. De menos infinito a zero, e de zero até infinito. De menos infinito a zero, o módulo de x é igual a menos x. Por isso vai ficar aqui a exponencial de x, quando x pertence ao intervalo de menos infinito a zero. E quando está no intervalo de zero até infinito, o módulo de x é o próprio x. Por isso, no intervalo de zero até a massa infinito, essa função vai ser igual a exponencial de menos x. Siga o módulo, né? Aí você calcula para as duas, e depois suma, né? Então, dá esse resultado que está aqui. Isso aí, nós conhecemos. Conhecendo a transformada de fúria dessa função, nós queremos calcular a transformada de fúria dessa função que está aqui, a função g de x. A função g de x é uma combinação que é duas vezes a função e p de x, mais cinco vezes x a função e p de x. Tudo certo? Primeiramente, vamos usar a propriedade linear da transformada de fúria. Nós calcamos a transformada de fúria da função g, que seria aqui, né? Seria esse aqui. E nós sabemos que a propriedade, a transformada de fúria é linear, né? Porque a transformada de fúria é uma integral imprópria. A integral imprópria é linear. Isso aqui seria igual a esse camarada que está aqui, né? Se vocês observam, o primeiro termo, já conhecemos, né? Está certo? Está aqui. Então, agora resta calcular a transformada de fúria da função x exponencial de menos módulo de x. Está certo? Agora, como eu falei, falta calcular isso que está aqui. Para calcular isso aqui, vamos usar a fórmula da aula anterior. Nós vimos propriedades da aula anterior. Qual é essa? Isso foi enunciado como um corolário. O que é que diz esse corolário, né? Se a função é integrável na letra numérica, né? E tal que xnfdx também seja integrável na letra numérica. É absolutamente integrável. Então, veja aqui. A derivada enésima da transformada de fúria veja que a transformada de fúria depende do parâmetro, né? Eu coloquei o parâmetro aqui, alfa, certo? Aqui é alfa. Mas aqui na forma que eu estivei na aula passada, é y. Mas troquem y por alfa. A mesma coisa. Então, o que significa aqui? A derivada enésima da transformada de fúria com relação ao parâmetro alfa ou y, nesse caso aqui, né? É igual a f de menos i n menos i elevado a n. E aqui, escrevi fdn. fdn é esse camaradinho que está aqui. xnfdx. Ou seja, está aqui. Então, a transformada de fúria da função menos i x elevado a n fdxn. Veja que nós queremos calcular vou voltar aqui um pouquinho. A transformada de fúria dessa função x exponencial. Esse aqui é um caso particular aqui quando n é igual a 1. Certo? n é igual a 1. Aqui daria menos y x e f que é igual. Exponencial de de menos módulo de x. Tudo bem? Vamos ver essa fórmula que está aqui. Então, vejamos aqui. Usando essa fórmula que está aqui, né? Veja. Essa fórmula que escrevi aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar. Essa que está aqui. para o caso de n é igual a 1. Não é? Aqui vou colocar menos i. Aqui constante, menos i. Vamos colocar fora da transformada. Então, esse aqui que eu quero saber, né? Então, aqui fica menos i. E por a fórmula. Vamos voltar. O que diz a fórmula? A transformada, então, aqui de menos i f de x f de x ou exponencial, né? é igual a derivada primeira da transformada de fúria em relação ao parâmetro. Certo? Está aqui. O parâmetro, nesse caso, é alfa, né? Certo? Aqui também seria alfa. Aqui eu esqueci de colocar alfa. Está certo? Então, seria que é... Mas isso aqui já é conhecido. Dado, né? É isso aqui. Porque aqui já foi por... Uma volta. Aqui, está vendo? A transformada de fúria da função exponencial é essa. Essa expressão que está aqui. Volta. Está aqui. Então, vamos a derivar a transformada de fúria da função exponencial de menos modo de x com relação ao alfa. E quando deriva, o resultado vai ser esse aqui. Certo? Uma vez calculado aqui, finalmente temos o resultado, né? Veja aqui. Nós queremos calcular a transformada de fúria dessa combinação que está aqui. É igual, como sabemos, pela linearidade. E aqui, agora, substituir, né? Duas vezes a transformada de fúria da função exponencial menos modo de x está aqui, que já foi dado. Mais cinco vezes a transformada... Seria o quê? Cinco. A transformada de fúria da função x exponencial é igual a quê? I duas vezes. Está aqui, né? Aqui podemos colocar em evidência. O que podemos colocar em evidência? Duas... Dois vezes raiz quadrada. Coloca em evidência. Aí, depois, simplificando, para ver esse resultado. Então, nesse caso aqui, foi muito importante calcular, ou usar essa propriedade. Se não usássemos essa propriedade, seria muito complicado calcular as integrais. Muito, muito complicado, né? Por isso que eu digo, trabalhos, quando você conhece as propriedades de algumas operações, ele é praticamente, é semelhante ao trabalho de arquiteto ou de engenheiro, né? Praticamente elegante. Agora, se a gente não conhece essa propriedade, vai ter que fazer o trabalho de pedreiro. Na massa, na marra, tem que fazer o papel de pedreiro. E muitas vezes, a gente não consegue, né? Então, o uso das propriedades é muito importante no cálculo de qualquer tipo de integrais. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Alguma dúvida? Tá certo. Agora vamos definir, então, a transformada coseno e a transformada seno de Fourier. Vejamos, vamos exigir a mesma coisa que exigimos para a transformada de Fourier. Vamos exigir o mesmo para a função f. Ou seja, um minutinho, alguém está entrando, pedindo permissão. O Arthur. Certo. Vamos lá, então. Então, nós exigimos que a função seja absolutamente integrável na reta numérica. E para esse caso, também vamos exigir que seja absolutamente integrável na reta numérica. Certo? Então, definimos a transformada coseno de Fourier da função f da seguinte forma, né? Aqui seria a raiz quadrada de 2π a integrada de 0 a mais infinito de f de x coseno de alfa de x. Certo? Então, definimos a transformada a coseno transformada de Fourier da função f como sendo a seguinte integrada que está aqui. Análogamente, vamos a definir e vamos a denotar isso aqui com f de c alfa. Certo? Esse é que vai denotar a transformação coseno e alfa é o parâmetro, né? O parâmetro da transformada. Analogamente, definimos o seno transformado de Fourier ou a transformação seno de Fourier. Certo? A função f absolutamente integrável na reta numérica, apesar que aqui não precisa ser absolutamente integrável em toda a reta numérica. Basta que seja no intervalo de 0 a mais infinito. Certo? É muito parecido com a transformação coseno. A única diferença que é no lugar de coseno que tem seno de alfa de x. Certo? E a anotação que usamos vai ser f de s de alfa. Certo? Alguém pode perguntar se tem alguma ligação entre essas transformadas que acabamos de definir com a transformada de Fourier? Tem, como vamos saber agora, né? Obviamente, antes de ver essa relação vamos ver o seguinte, como você já definiu a transformação seno e coseno, né? Então, nós podemos definir também as funções inversas. dessas transformadas de Fourier. Tá certo? A transformação inversa é a inversa das funções aqui, da função coseno e seno de Fourier. É praticamente o mesmo que você faz quando calcula a transformação inversa de Fourier. O que você faz aqui, né? Aqui coloca a transformada, por exemplo, você quer calcular a inversa da transformada de coseno, né? Coloca aqui a transformada de Fourier e coseno de alfa de x. A mesma coisa. Com essas fórmulas você calcula, então, você restabelece, por exemplo, se você conhece a transformação coseno de Fourier de uma função, usando essa fórmula você obtém qual foi a função que deu origem a essa transformação coseno. A mesma coisa para a função seno. Tá bom? Vamos saber um pouco mais para frente alguns sistemas. Agora vamos saber qual a relação, se tem alguma relação entre a transformação coseno e a transformação coseno de Fourier e a transformação de Fourier. Se existir, né? Alguma, né? Veja aqui, se a função é par, se a função é par, então a transformada de Fourier coincide com o coseno transformada de Fourier. Certo? Então, se estamos falando de transformada de Fourier, então vamos exigir que a função seja integrada em toda a reta numérica. Certo? Se a função só está definida no intervalo de zero a infinito, você pode artificialmente definir a função como sendo zero no intervalo de menos infinito a zero. Tá bom? Então temos a transformada de Fourier por definição a transformação aqui, veja aqui, e f de x, aqui seria, aqui o, aqui é infinito, na verdade, aqui no lugar de zero é menos infinito, né? Por que menos infinito? Porque estamos falando da transformada de Fourier. Certo? Quando você escreve muito de integrada, você faz ctrl-c, ctrl-v, né? Aí esquece depois de escrever. Mas aqui, a primeira aqui, aliás, não só a primeira, as três primeiras. Aqui, aqui onde está hoje, estou remarcando aqui, aqui é menos infinito, aqui são menos, aqui também é menos infinito, e aqui também é menos infinito. Tá bom? Essas duas aqui. Por que? Porque na próxima integrada que está aqui, eu estou escrevendo a função exponencial menos i alfa x como sendo a forma de Euler, né? Com seno de alfa de x e menos i seno de alfa de x. E aqui vamos usar o fato da função ser par. Se a função é par, então aqui tem uma f de x par com seno ímpar, então essa aqui vai ser uma função ímpar. Como o intervalo aqui é simétrico, tá vendo? Por isso aqui é menos infinito. Esse intervalo que está aqui, ele vai ser zero. O que ficou? Ficou esse intervalo que está aqui, não é? Como é par, o que vai ficar? Vai duplicar o intervalo também. Por isso fica dois intervalos. Agora aqui está certo já o intervalo. Zero a mais infinito. Tá certo? Então, nas primeiras três que estão aqui, vai dar menos infinito. Eu não sei se eu postei nos siga. Se não postei, vou corrigir aqui. Vou colocar menos infinito aqui. Nas primeiras três integrais. Tá certo? Tá. E aqui, eu vou reescrever isso aqui. Porque aqui tem dois e raiz quadrada de dois. Cancela, vai ficar raiz quadrada de dois sobre a raiz quadrada de pi. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de dois sobre pi. E f que está aqui. Mas, no entanto, isso que está aqui é a definição da transformada cosena da função f. Ou seja, a transformada de fúria da função f coincide com a transformada cosena da função f. desde que a função seja parra. Tá certo? Então, já tem uma relação entre a transformada coseno e a transformação de fúria. Se a função é par, então, as duas coincides. E se é ímpar, né? E se a função é ímpar, qual é a relação entre a transformada de fúria e a transformada seno de fúria? A relação é a seguinte, né? A transformação seno de fúria vai ser igual a aí vezes a transformação de fúria da função f. Vamos a fazer tal como foi feito no caso anterior, né? Bom, como eu disse, como é um ctrl-z, ctrl-v, então, aqui aparecem os mesmos erros que apareceram no exemplo anterior. Erros de digitação. Certo? Entendido desde aqui. Aqui é menos infinito, aqui é menos infinito, aqui, esse que está aqui, e esse que está aqui, né? Então, coloca menos infinito. E aqui, como f é ímpar, né? Então, esse integral que está aqui vai dar cero. Esse camarada aqui, esse termo vai dar cero, né? E aqui, f é ímpar, com oceano que é ímpar, então, vai dar par. Aí, duplica, agora está certa aqui. E aqui, cancela, vai ficar dessa forma que está aqui. Mas, esse, esse, esse pessoal que está aqui, é a definição de transformação seno de fúria. E aqui, nós temos, então, a transformação de fúria da função f, é igual a menos i a transformação seno de fúria, né? E aqui, multiplicando por i os dois membros, né? Aqui vai ficar i, f de alfa, tal como temos aqui, né? Isso aqui, igual, aqui temos menos i ao quadrado, i ao quadrado igual a menos 1, e menos a 1, por isso fica essa expressão que tem. Certo? Então, existe essa relação entre a transformação de seno e coseno de fúria, desde que a função f seja par ou ímpar. Tudo bem? Vamos ao chat aqui, se tem alguma dúvida. Tranquilo? Vamos calcular agora a transformação coseno de fúria da função f de x, definida da seguinte forma, né? Veja que no intervalo de zero de pi meios, a função é igual a zero de x. e no intervalo maior que pi meios, a função é igual a zero. Então, por definição, né? Vamos saber. A definição de coseno transformado de fúria da função f é dada por essa fórmula aqui. Aqui vai trocar. f de x é igual a seno de x no intervalo de zero a pi meios. E fora desse intervalo é igual a zero, né? Então, ficou essa fórmula aqui. E a integral aqui se reduz a calcular a integral desse produto de seno, né? De seno e coseno. Isso aqui, como podem observar, isso aqui vai ser igual a quê? A o seno da suma de dois ângulos. Quais são os ângulos? x e alfa de x. E mais o seno da diferença desses ângulos dividido por dois. Aqui a gente encontra a primitiva, né? A primitiva de seno de um mais alfa x vai ser igual a aqui menos, né? Cosseno de um mais alfa x dividido por um mais alfa. E aqui pela fórmula de Newton-Lehmann vai a integral de zero até pi meios. E aqui a mesma coisa. Desenvolvendo, vamos até esse resultado que está aqui, né? Ou seja, desenvolvendo aqui quando x é igual a zero e x é igual a pi meios. Tá certo? Mas aqui a gente ainda pode simplificar mais. Aí eu pulei etapas, mas coseno de alfa de um mais alfa vezes pi meios eu posso escrever da seguinte forma, né? Como sendo coseno de pi meios mais alfa pi meios. Tá certo? E aí desenvolve como coseno da soma de dois ângulos. Aí vai simplificar muita coisa, né? A mesma coisa aqui. Aqui seria coseno de pi meios menos alfa de pi meios. Cosseno da diferença. Tá ali, né? Aí esse embolo também vai simplificar. Aí depois vai somar. Veja que aqui tem denominadores diferentes, né? Um menos alfa e aqui vai ser um menos alfa. Quando pega o EMC vai dar um menos alfa quadrado. Aí simplifica vai ficar essa expressão que está aqui. Tá certo? Então nesse caso aqui é só um cálculo de integrales impróprios, né? Em alguns casos. Em outros casos é simplesmente integral de rima. Então é bom só saber integrar. Não existe nada mais. Tá certo? Agora veja vamos ver um um exemplo mais rebuscado. Mais complicado, né? Vamos calcular a transformada a transformada coseno de Fourier da função exponencial x ao quadrado. Aqui que a gente vai vamos usar as propriedades de de derivação da transformada de Fourier. Certo? Vamos usar o método de derivação sobre o sinal sobre o sinal de integração. Veja aqui. Nós queremos calcular a transformada de Fourier da função exponencial menos x ao quadrado, né? Ou seja, esse camaradinha que está aqui. Veja que essa integral que está aqui é muito complicada a fazer-se. Eu não sei como calcular aqui. Talvez usar aqui é integração complexa resíduos mas também não sei. Está complicado fazer isso aqui. Então o que vamos fazer aqui? E essa integral que está dentro da raiz aliás a função integral é absolutamente integrável, né? Veja que quando x vai para infinito isso aqui vai para zero rapidamente. Entende? Para zero. Então não tem problema aqui. Então aqui vamos usar aquela técnica que dizem que podemos derivar com relação ao parámetro a transformação seno ou coseno ou a transformação de Fourier também, se necessário, né? Está certo? Aqui eu escrevi aqui a justificativa para que a convergência é uniforme, né? Então temos aqui. Então derivamos aqui a transformação de Fourier coseno com relação ao parámetro alfa, está certo? Aqui deriva com relação a alfa. Então vamos derivar aqui. A raiz quadrada é 2 pi e aqui tem a derivada com relação a alfa desse integral que está aqui, né? Então aqui veja aqui não sempre é possível trocar a ordem ou seja, né? Ou passar a derivada dentro da integral. Isso aí é possível só se a convergência é uniforme que é o nosso caso, né? Então vamos trocar a ordem quando troca a ordem vai derivar com relação a alfa. Aqui isso não depende de alfa e aqui a derivada do coseno de alfa vai ser igual a menos, né? Isso. Não, a derivada do coseno o que eu fiz aqui? Cosseno. Deixa alguma coisa aqui. Na verdade aqui seria derivada do coseno de alfa com relação a alfa vai ser igual a menos aqui não escrevi aqui deve ter escrito vai ser igual a menos seno de alfa x como foi, né? Menos seno de alfa x vezes a derivada de alfa x derivada como se chama alfa x por isso vai ficar aqui. Aqui ficou x tá certo? Aqui no lugar de coseno é seno e aqui vai ficar menos. Certo? Porque a derivada de coseno é menos seno. Certo? Então vamos corrigir aqui. Como eu escrevi isso aqui ontem à noite mesmo me apreciou um pouquinho. Aqui é aqui é menos e aqui é seno. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? A justificativa ali, né? Deixa eu ver aqui, alguém tem aqui no... Professor, o senhor vai corrigir esses zeros antes de poder colocar assim vou corrigir esses limites de integração e assim não, claro. Não sei. quantos tipos de transformadas existem? Na verdade existem muitas. Até você mesmo pode fazer transformada, Wender. Você pode pegar um núcleo de qualquer núcleo. Um núcleo que seja apropriado, né? Aí você pode fazer a transformação integral, tranquilamente. Então, na realidade existem infinitos, só que alguns são bem úteis, práticos, né? Como a transformada de Fourier, a transformada de Laplace, a transformada de Wind, tem muitas transformadas, Mas as mais conhecidas de uso prático, né? São aquelas que estamos... Como eu falei, você pode criar a transformada Wender, por exemplo, Criar seu núcleo, por exemplo, né? Já que todo está multiplicando por exponencial, aí você multiplica por raiz quadra de x, por exemplo. Obviamente que essa transformada vai ser bem complicado, né? Porque tem que garantir alguns critérios de conversência, né? Mas vai por aí. Basta você criar um núcleo apropriado. Tá certo? Então, eu não sei dizer exatamente quantas é. Para mim, é infinito, não tem, né? Wender, para o livro de... Aqui, sim. Pegar o livro de física, matemática, tem umas 10 ou mais transformadas, é, Bers? Tá certo? Vamos lá. Tá. E eu... Deixa que... É... O que que eu fiz? Aqui não corrigi, É... Zeno, coseno, seno, deixa. Deixa eu ver aqui. Aqui tem que estar menos coseno de alfa, né? Porque a derivação é... Coseno de... Teria que estar seno aqui. Aqui tem que estar seno. Vamos lembrar, né? Aqui é seno e aqui é menos, né? Aqui estou carregando aqui um pouquinho, veja aqui. Aqui, uma vez que tem aqui, né? De novo, aqui menos e aqui é seno. Eu vou escrever esse camaradinha que está aqui, ó. Veja. O x vezes exponencial de menos x ao quadrado, como sendo que, né? Aqui vai ser igual a exponencial... Diferencial de... De exponencial menos x ao quadrado. Tá certo? Porque quando eu derivo esse diferencial que está aqui, o que que vai acontecer? Vai ser a derivada de exponencial menos x ao quadrado. A derivada é a mesma, exponencial de menos x ao quadrado, vezes a derivada de menos x ao quadrado, que seria menos 2x. Então, veja o que apareceu a mais. Apareceu menos 2. Então, aqui estou colocando menos... E era menos, né? Aqui, 1 sobre 2. Mas esse menos aqui, aqui, na verdade, seria mais aqui, né? Então, vai ficar aqui. 1 sobre 2. Tá certo? Aqui vai ficaria 1 sobre 2. Não é? Aqui tem raiz quadrada de 2 sobre 1 sobre 2, vai ficar, então, raiz quadrada de 2pi. Tudo bem? Por que ficou de... Por que passou de aqui a aqui? Por causa da... da diferencial que está aqui. Por que aqui vai aparecer menos 2. Para não atrapalhar, então, divide por 2. E esse 2 aqui cancela com essa raiz quadrada, pois fica raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de pi. Tá certo? E aqui, inteira por partes. Aqui, aqui, o resultado não foi... Por isso que não corregeu. Não foi diferente, porque a... Quando você calcula usando a forma Newton-Lehmann, aqui tanto faz se fosse o seno e o coseno. Isso aqui vai para zero. Veja, quando x é igual a zero, aqui vai a zero. Quando x tende para infinito, esse camarada aqui, ele vai puxar, vai para zero. Então, esse termo vai sumir. Independentemente de se aqui é coseno ou seno, né? E mais... E aqui você vai trocar de lugar. O que estava fora... O que estava fora... Sai... O que estava fora... Que seria... Aqui, que seria o seno, na verdade, né? Entra aí o que está... Dentro, sai. Ficou assim, né? E coseno, na verdade. Aqui, de novo, por partes, mais uma vez... E aí vai ficar assim. Então, na verdade, quando você entera duas vezes por partes, você vai voltar... Vai voltar a essa... Expressão que está aqui. Bom, aqui como falei, fiz uma pequena confusão, não, mas... O resultado não atrapalhou. Quando você vai calcular, ele vai ser do lado de fato, né? Então, uma vez que você... É... Aplicou a integração por partes duas vezes, você vai chegar a essa expressão que está aqui. Isso aqui vai ser zero de novo. E aqui. Vamos agora... A reescrever aqui. Então, tenho aqui... Esse menos alfa aqui. Vou colocar aqui. Então, menos alfa. E aqui vou reescrever aqui. Eu posso escrever um dois, e aqui a raiz quadrada de dois. Assim. Podemos escrever aqui. E isso aqui, se vocês lembram, é a transformação coseno. Então, isso aqui vai ser igual a menos alfa medios. Então, a transformação coseno da função f. Está certo? temos aqui. A derivada da transformação coseno, com relação a alfa, é igual a menos alfa medios, a transformação coseno. E isso aqui, se vocês observam, é uma... Edo. Uma Edo. Que tipo de Edo? Como se chama essa Edo? Com variáveis separáveis, podemos dizer, né? Com variáveis separáveis. Então, vamos escrever aqui. Assim, temos essa... Essa Edo que está aqui. Integrando. O que eu estou entrando? Essa F linha que está aqui, essa vai ser igual a quê? D F sobre D alfa. Está certo? Então, vai ficar aqui. Vai ficar assim. D F sobre F de C alfa, igual a menos alfa medios, vezes D alfa, não é? Aí integra. Por isso aqui vai ficar o logaritmo neperiano. D F de C. E aqui ficou a primitiva de menos alfa sobre 2. Lembra? Aqui é 4. Aqui é 4. No lugar é 2. A primitiva de menos alfa medios vai ser menos alfa a quarta sobre 4. Aliás, alfa ao quadrado sobre 4, né? Isso. Alfa ao quadrado sobre 4. Aqui é 4. Aqui é o correcimento. Certo? Mais logaritmo neperiano. Esse logaritmo neperiano de C, ele vai passar para o lado esquerdo. E aí aplica a propriedade, né? A diferença do logaritmo é igual ao logaritmo da fração. E aqui aplica a propriedade. O número que está aqui, que seria F de C alfa sobre C, é igual a exponencial elevado a menos alfa ao quadrado sobre 4. E aqui, por isso, o C vai multiplicando. Aqui não tem mais. C vai ser igual a 0. C vai ser igual a 0. E aqui eu fiz muito contra os erros. Que se apaga. Esse aqui não tem logaritmo neperiano, não. Na verdade, teria F de C alfa igual a constante E menos alfa ao quadrado. Certo? Não tem aqui esse Ln mais. Agora, obviamente, para que alguma transformação de furia precisa calcular o C. Calculemos a constante C. A constante C, vamos a fazer, se alfa igual a 0. Que acontecia alfa igual a 0? Vamos a voltar aqui. Aqui. Aqui mesmo. Se alfa igual a 0 aqui. A transformação de furia e coseno. Quando alfa é igual a 0, aqui vai ser f de C a 0. Vai ser igual a que coseno de 0 dá 1. Está certo? Então, nós precisamos encontrar a integral de 0 a T mais infinito da função exponencial menos x ao quadrado. Essa integral é muito famosa. Isso usa bastante na estatística e na física também, né? Está certo? A integral de 0 a T mais infinito da função exponencial menos x ao quadrado. Isso aqui também pode ser calculado através de internais duplas. Não sei se vocês fizeram quando eu calculo 2, né? Isso é igual a raiz quadrada de pi sobre 2. Isso é integral. Então, vamos a voltar. Aqui. Então, veja que quando alfa é igual a 0 essa parte da exponencial aqui vai dar 0. E elevado a 0 dá 1. Então, aqui tem C. C vai ser igual a transformação com seno de furia quando alfa é igual a 0. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 pi. Então, uma palavra integrada que está aqui é igual a raiz de pi sobre 2. Está certo? Por isso aqui simplificando vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 2. Está certo? Aqui encontramos o C. Então, vamos a subtir o C aqui. Finalmente, então, fica a transformação com seno de furia vai ser igual a constante que é 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes a exponencial menos alfa ao quadrado sobre 4. Está certo? Essa seria, então, a transformação de furia da função exponencial menos x ao quadrado. Veja que essa técnica, então, de derivação sobre sobre o sinal de integração facilitou tremendamente, né? Se a gente não teria usado essa técnica, dificilmente seria, né? Outra coisa que cabe observar aqui, 1 sobre a raiz quadrada de 2 exponencial menos alfa quadrada de 4 ele também é igual a transformada de furia, simplesmente. Porque, apesar que a... nós definimos a exponencial de menos x ao quadrado igual a... a função, né? No intervalo de 0 a infinito, nós podemos definir artificialmente como ela sendo 0 no intervalo de menos infinito a 0. Por isso que temos aqui, então, que a transformada de furia vai ser igual a transformação com seno e vai ser igual a essa que está aqui. Então, de lambucha, nós encontramos também a transformada de furia da função exponencial menos x ao quadrado. Está certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tirando aqueles pequenos... pequenos probleminhas de sinal e de seno e coseno. Tranquilo, né? Bom, é... Então, vejam aqui, eu vou... vou abrir aqui um pequeno espaço e eu quero que vocês calculem... me digam assim... eu vou colocar... eu vou dar um intervalinho aqui. Vou descompartilhar essa página aqui. Eu vou compartilhar o Pint, está certo? Vou... deixa um minuto aqui. Interropei o compartilhamento e vamos compartilhar o... a loja virtual. Então, o que é que vimos na aula passada, né? Na aula passada, no exemplo, agora. Deixa eu ver aqui. Mostramos aqui, né? Então... nós temos aqui f de x igual menos... aliás, é exponencial menos x ao quadrado, né? Então, observamos que a transformação cos dela é igual... deixa eu ver aqui. É igual a 1 raiz quadrada de 2, né? 1 raiz quadrada de 2 exponencial menos alfa ao quadrado alfa ao quadrado sobre 4. Certo? Agora eu quero que vocês calculem a transformada de Fourier a transformada de Fourier é a seguinte função. Qual seria, então, a transformada de Fourier? aqui é... aqui, a contar aqui é alfa e aqui eu vou colocar assim. Só para dizer, não, que... calcular a transformada de Fourier dessa função g, né? Aqui é alfa. Isso. Certo? Ou seja, calcular a transformada de Fourier dessa função que tem aqui. Veja que estou usando a palavra transformada de Fourier e não a transformação cosseno de Fourier que é a mesma coisa, né? Porque as funções são pares. Alguém saberia me dizer que é igual? Nós conhecemos a transformação cosseno ou a transformação de Fourier da função exponencial menos x ao quadrado, né? Está aqui, já. Está aqui na parte direita, né? Está aqui. Agora eu quero calcular a transformação cosseno de Fourier ou a transformação de Fourier dessa expressão aqui. x ao quadrado exponencial menos x ao quadrado. E ali, alguém pode me dizer? Vou para o chat para ver se... x ao quadrado sim, alguma manifestação? Obviamente, vamos voltar aqui, né? Obviamente, nós temos que calcular a seguinte aqui, né? A transformação. Vamos só colocar a cosseno aqui, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 2 e a integral de 0 a infinito, né? E aqui vai ficar x ao quadrado exponencial menos x ao quadrado e exponencial menos i alfa x, né? e derivação com o razão a x. Certo? Obviamente, a integral é muito complicado fazer, né? Será que tem um modo mais fácil de fazer essa calculagem integral? Estou escutando aqui sugestões. Francisco? O que você acha? Gabriel? Jonathan? Paulo? Não tenho ideia. Obviamente, como falei, essa integração ali não é fácil de fazer, né? Mas, como falei, parece que tem as propriedades, né? E nós acabamos de usar as propriedades. Veja, eu vou a... só vou descompartilhar agora a lousa para compartilhar os slides, né? Para vocês poderiam ser parede. veja, veja. Vamos a... vou botar um pouquinho. Um pouquinho, alguma coisa aqui. Nós temos uma ferramenta poderosa aqui. aqui. Veja aqui. Se a gente conhece a transformada de Fourier de uma função f, que é... aqui. Essa... Essa aqui representa a transformação de Fourier da função que está aqui. Essa aqui, né? E aqui, veja que nós queremos calcular a transformada de Fourier de menos ix elevado a n f de x. Se... No caso que nós... Se n igual a 2, aqui nós vamos ter x ao quadrado e aqui vai ficar menos i ao quadrado vai ser igual a menos 1, né? Tá certo? E esse f de x, para nós, vai ser exponencial de x ao quadrado. Então, nós podemos usar essa fórmula que está aqui. Ou seja, vamos a... Vamos a... Tá certo? Peguem uma... uma caneta aí para... Escribir essa forma que está aqui. Então, veja. Então, vamos a... A voltar agora para... Para os... Para os... De acerto. Vou descompartirar aqui. Ou... E... Vamos a compartilhar a os... Voltar. Para aqui, essa... Essa... Ravisco que eu... Que eu fiz sem querer para não atrapalhar. Isso. Agora, vou escrever aqui a fórmula. Vamos... Vamos... Aqui. Aqui você tem... Aqui tem a transformada de Fourier. Vamos colocar aqui. Quando você deriva isso aqui n vezes, né? Com relação a alfa. A fórmula que eu disse aqui é igual a transformada de Fourier do que? De menos ix elevado a n e aqui seria f de x. Certo? Não é? Essa forma é muito... E vamos usar assim. Veja o que a gente conhece. Nós conhecemos que não é f de x. Aqui, né? O f de x nosso é igual a exponencial menos x ao quadrado. Não é assim? O que mais conhecemos? Conhecemos a transformada de Fourier dela. É igual a exponencial menos alfa ao quadrado sobre 4 e tudo isso aqui sobre a raiz quadrada de 2. Perfeito? Essa que está aqui, né? Então, veja. quando n igual a 2 o que acontece quando n igual a 2? Aqui tem d segunda derivada com relação a alfa da transformada de Fourier, né? D igual. O que acontece no lado direito? O n igual a 2 aqui. 2. Aqui fica menos i ao quadrado da verdade menos 1. Aqui eu tenho menos ou f aliás. Aqui eu tenho menos x ao quadrado f de x é o que? Exponencial menos x ao quadrado assim. Certo? E isso que está aqui esse menos aqui eu vou colocar fora. Propriedade linear, né? Vai ser f de x ao quadrado exponencial de menos x ao quadrado. Aqui eu vou colocar algo, né? Certo? Veja que eu quero calcular isso que está aqui. Não queremos calcular isso que está aqui? porque essa expressão que está ali é esse que está aqui. Aliás, o coseno, na verdade, né? Bom, aqui eu vou colocar o coseno. Também vale para o coseno, tanto faz. Está certo? É esse que está aqui. Mas como sabemos a integral que está aqui é complicado de fazer. Então, no entanto, isso aqui é igual ao lado esquerdo, né? Então, vou escrever aqui, então. A transformação coseno, vou escrever aqui. Veja que a transformação coseno contra a transformação de Fourier é a mesma, né? A transformação é par. E, nesse caso, a transformação é par. Então, parece que não faz nenhuma diferença aqui. F de C do que? É x ao quadrado exponencial menos x ao quadrado assim, alfa vai ser igual a que menos e a segunda derivada com relação a alfa da transformada de Fourier. A transformada de Fourier já conhecemos. Está aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar direto isso aqui. Exponencial menos alfa ao quadrado sobre 4 e tudo sobre a raiz quadrada de 2. Vamos a descer agora. E aqui vamos a derivar uma vez primeiro. Aqui menos. E vou colocar aqui a constante da vendo aqui. Aqui vai ficar menos 1 raiz quadrada de 2. Vamos a derivar a primeira vez. Como aqui tem a segunda derivada, então vamos a derivar a primeira vez. Quando eu diria a primeira vez, a derivada é a mesma. Menos alfa quadrado sobre 4. Certo? Vezes a derivada do expoente que vai dar o quanto? Menos 2 alfa sobre 4. Então vai ficar aqui menos alfa sobre 2. Certo? Aqui é produto também, né? Aqui é menos. Então o que que ficou aqui? Vamos adicionar aqui. Isso aqui vai ser igual a... Aqui tem uma constante aqui. 2, né? Então eu vou colocar e menos aqui. Então vai ficar menos 1 2 raiz quadrada de 2. Já veja que eu coloquei, né? E agora vamos a derivar com esse menos que está aqui. Vou colocar parênteses aqui para não confundir, né? Tá bom? Esse menos 1 meio eu já coloquei. Agora, depois aqui ficou mais, né? Menos com menos dá mais. Certo? Então agora eu tenho a derivada de um produto. Certo? A derivada do qual produto? Exponencial menos alfa quadrado sobre 4 vezes alfa. Vamos usar a regra do produto aqui. Primeiro derivamos aqui o primeiro vai ser igual é a mesma menos alfa ao quadrado sobre 4 vezes a derivada de expoente que como já sabemos é igual a 2 alfas menos 2 alfa sobre 4, né? Então vai ficar aqui menos alfa sobre 2. Vou colocar parênteses aqui. E vezes o segundo fator que foi alfa, né? Certo? E aqui aqui seria menos 1 meio ficou só alfa. Agora mais o primeiro menos alfa ao quadrado sobre 4 e vezes a derivada de alfa que dá 1. Então ficou assim. Vamos a prolongar um pouquinho para terminar. A tela vamos aqui um pouquinho só. Tá. O que que temos aqui? Aqui é... Bom, aqui é fácil de fazer, né? Tem fator comum igual. Aqui tem 1, 2, o país quadrado de 2. E aqui é fácil de ver também aqui tem o fator comum vamos colocar o fator comum aqui. Menos alfa ao quadrado sobre 4. Aqui ficou o quê? Menos alfa meios. Aqui ficou mais... Menos alfa vezes alfa, né? Então vai ficar aqui alfa ao quadrado. E aqui ficou mais 1. Tá certo? Bom, aqui podemos... Aqui ficou mais isso. Aqui vocês podem ordenar, né? O caminho multiplicar assim. Vamos deixar também como tá assim. Então, como podem observar, então essa seria a transformação coseno de Fourier da função x ao quadrado exponencial de menos x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bem que a propriedade dessa propriedade é muito importante, né? Veja aqui, Francisco tá escrevendo aqui o quê, Francisco? Ah, sim. Você já... Assim fica melhor. Tá. Você deu aqui a resposta. Sim, pode ser assim. Perfeito. Pode ficar assim, Francisco. Não tem problema nenhum. Ah, como quadrado aqui 2, 2 dividido por 2, né? E pode simplificar um pouquinho, mas isso já é estética, mas tá certo. Obviamente, A igual a alfa, claro, eu entendi. Porque é difícil escrever alfa no teclado, não tem, né? Mas tudo bem, Francisco, eu entendi, tá certo essa resposta. Fica melhor. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a... Tá certo? Por isso que é importante as propriedades, sobretudo as propriedades aqui na transformação de Fourier, é muito importante a transformação de Fourier. Muito, muito importante. Tá certo? Então, para terminar nossa videoaula de hoje, vamos mostrar aqui mais duas propriedades importantes. Tá bom? Eu vou a... Descompartilhar agora a loja virtual. E vamos a compartilhar os slides, né? Vamos voltar para os slides. Tá certo? Bom, de aqui, vamos dar um pulinho aqui. Já vimos aqui. Vamos voltar para a página 21. Nós já calculamos isso. Nós calculamos aqui. Aqui eu deixei um serviço para a gente fazer, né? Que é encontrar a transformação coseno da função x² exponencial menos x², né? Então, o que já fizemos agora. Agora vamos ver duas propriedades importantes da transformada de Fourier. Veja aqui. Qual o exemplo que nós temos aqui, né? Seja FA a transformação de Fourier da função EF. Certo? Mostra que valem as seguintes fórmulas. Veja, aqui temos aqui a 1 sobre raiz quadrada de 2π a integral de menos infinito e infinito. Aqui temos exponencial Iαx. Aqui temos F de a transformação de Fourier seno de Aα Iα, né? E o resultado aqui vai ser igual a 1 meio a integral de x menos A x mais A I da função Ft. Aqui, obviamente, eu coloquei F de x, dx, para não fazer compulsão com os limites de integração. Então, nós sabemos que a integral independe de como se chama as variáveis de integração, né? Então, aqui nós chamei x, F de x de dx para não fazer compulsão com os limites de integração. Certo? E a segunda vai ser igual a... Qual a afirmação? Temos 1 sobre a radical de π a integral de menos infinito a infinito exponencial de Iαx a transformação de Fourier e aqui tem um coseno de αa de α. Certo? E o resultado vai ser simplificado dessa forma que está aqui. Certo? Vamos a verificar todas as duas afirmações. De fato, né? Vamos lá. Primeiro, vamos a usar a forma de Euler, né? A forma de Euler o seno de αa como se escreve, né? É igual a exponencial Iαa menos exponencial de menos Iαa tudo dividido por 2I. Certo? Vamos a pôr essa expressão no lugar de seno de α na integral 1. Certo? Como está aqui. Nessa integral que está aqui. Vamos a subir seno de Aα por essa expressão que está aqui. Vamos ver como está aqui esse que está aqui, né? Certo? Aqui o que não aparece aqui, esse pouquinho aqui, é Dα. Certo? O diferencial Dα. E agora vamos a dividir em duas nossa integral. Está vendo aqui? Seria exponencial de exponencial de Iαx transformada de Fourier vezes exponencial de Iαx sobre Iα. Seria a primeira integral. Está certo? Mas antes de... Veja o que eu fiz aqui na primeira integral. Produtos de potência de bases iguais. A mesma base e vou sumar os expoentes. Está certo? Aqui tenho Iαx e aqui tenho Iαa. Estou colocando em um fator comum Iα. Fica X menos A. Essa aqui com relação à primeira, né? A primeira... A primeira integral. E a segunda, a segunda obviamente vai ser negativa porque tem menos aqui. Também não pode ser bem menos aqui. Menos. 1 raiz quadrada de 2π. Veja que aqui também eu coloquei 1,5 aqui fora. Também aqui. Esse 1,5 que está aqui. Porque esse 2 veio... Esse 1,5 veio daqui. Em vez de colocar 2 aqui eu coloquei fora. Aqui 1,5, né? Aí depois coloquei 1,5 para fora como fator comum. Está certo? Então ficou assim. E aqui normalmente quando você tem a segunda integral tem exponencial de Iαx vezes exponencial menos Iαa. De novo, também colocando em evidência, né? Exponencial Iαx menos A. Ficou assim, né? E agora vamos a escrever esses dois termos que estão aqui. Da seguinte forma que tem um meio. Esse aqui para nós vai ser Φ de X mais α. e esse camaradinha aqui vai ser Φ de X menos α, né? O que é Φ? Para começar, né? O Φ vai denotar o seguinte. O Φ de X vai ser igual a 1 raiz quadrada de 2π de menos infinito até infinito de exponencial Iαx F de A. Está certo? Assim, por exemplo, né? Veja aqui. Nós temos aqui esse integral que está aqui. Esse integral que está aqui ela é parecida com esse integral que está aqui. Qual a diferença, né? Se no lugar de X eu coloco X X mais A o que acontece aqui? O único X que tem aqui é aqui. Se eu coloco X X mais aqui X vou trocar por A mais X né? Vou trocar assim por esse por X mais A. Certo? X mais A. Quando eu troco isso aqui ele vai dar justamente esse integral que está aqui. Certo? E esse integral que está aqui justamente vai ser F de X menos A quando quando eu escrevo aqui no lugar de X X menos A. Está certo? Agora a ver vamos a derivar com razão agora vamos a derivar com razão AX. Certo? Então temos a que? Temos essa expressão que está aqui igual a essa que está aqui. derivando com relação AX. Aqui obviamente como depende de X aqui é a derivada normal né? Derivada com derivada de relação AX aqui tem 1 sobre 2 e aqui tem de novo aqui a derivação com relação AX. E aqui de novo será que é possível trocar de ordem a derivada integral? É possível né? Troca e veja que aqui está derivando com relação AX então o único X seria esse termo que está aqui que contém X né? Então a derivada aqui é a mesma está aqui vezes a derivada do expoente está aqui a derivada do expoente vai ser 2 aliás alfa I ou I alfa certo? E aqui está dividido por I alfa por isso cancela I alfa I alfa porque está aqui cancela né? E se você observa essa expressão que está aqui é o que? É a função inversa a transformada inversa da função F essa aqui não é a transformada inversa da função F por quê? Porque F aqui não é transformada em Fourier então essa aqui é a transformação inversa da transformada em Fourier você conhece aqui a transformada em Fourier da função F calculando essa integral você chega que é F igual a que é então nós chegamos a quê? Que F de linha X é igual a F de X e agora vamos integrar tá certo? Como aqui tem a derivada F linha de X é igual a quê? É igual a D diferencial de F de X sobre diferencial de X aí separa aqui então seria diferencial de F sobre diferencial de X igual a F de X esse diferencial de X que está dividindo aqui multiplica com essa aqui tá certo? Aí integra quando você integra vamos supondo que a inteira de uma constante até X aqui com a toda X aqui F de X é X tudo bem? então aqui temos aqui veja aqui F de X mais A vai ser igual a quê? a C a integração de C até X mais A está trocando X por X mais A tá vendo? e aqui também vai trocar X por X menos A então aqui troca X vai ficar X menos A e agora faz a diferença a diferença a diferença desse termo daqui com esse termo que está aqui de lado esquerdo a diferença vai ser esse igual quando você faz a diferença dessas integradas que está aqui por propriedade de integral veja que tem a integral de Z de X mais A né? desde C até X mais A menos a integral de Z até X menos A por propriedade isso aqui vai ser igual a integral de X menos A até X mais A a integral de X tá certo? onde segue a afirmação solicitada né? qual era a afirmação solicitada? vejam aqui vamos voltar a afirmação solicitada era igual a quê? veja que aqui tem um meio essas integradas que estão aqui que é igual a essa expressão que está aqui né? e essa expressão que está aqui acabamos de encontrar é igual a que vamos voltar é igual a essa integral que está aqui ou seja é a afirmação que nós estávamos querendo provar que essa integral que está aqui é igual a um meio dessa integral que está aqui essa aqui como eu falei essa propriedade vai ser importante quando vamos usar a transformada de Fourier um pouquinho mais para frente para resolver algumas CDPs tudo bem? algumas dúvidas com relação a prova dessa afirmação? tranquilo? professor? oi o assunto do trabalho vai até a aula de hoje? não o trabalho é só para ser transformada de Fourier mas não essas propriedades não só para transformar de Fourier seno, cosseno né? derivação essas coisas ok essas coisas teóricas geralmente não se cobram na prova é ferramenta para usar para resolver exercícios concretos mas geralmente como não é um curso de matemática então essas perguntas teóricas não não entram na prova mas são como ferramentas para você usar para resolver por sempre tá bom? vamos então agora a segunda a segunda afirmação afirmação a segunda afirmação é o que? 1 sobre raiz quadrada raiz quadrada de 2π da integral de menos 30 dessa expressão que está aqui ele tem que ser igual a esse parece que tem uma relação parecida né? muito parecida essa com essa que está aqui então vamos mostrar que o item 2 é um caso é uma consequência do item 1 vamos lá afirmação 2 obtém-se de 1 derivando pelo parâmetro A vamos derivar pelo parâmetro A agora né? parâmetro A mas quando a gente deriva pelo parâmetro A o que vamos ter aqui do lado do lado esquerdo 1 vai quadro 2π aqui ó na verdade não é X é A né? a gente é quase Ctrl C Ctrl V na verdade aqui A tá certo? aqui é A derivada com relação A então veja quando deriva com relação A o único que vai derivar vai ser esse seno de A alfa não é? tudo certo? quando deriva esse seno aqui a derivada de seno é coseno de A alfa vezes a derivada de A alfa então vai ficar alfa então esse alfa cancela com esse alfa que está aqui então vai ficar essa é a parte que nós temos que provar veja aqui olhem aqui com certeza voltar 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 essa seria essa parte que está aqui tá vendo? e agora vamos derivar essa parte direita que está aqui também com relação A mas isso já é uma fórmula que vocês já conhecem no cálculo cálculo 2 né? aqui quando deriva com relação A que vai ser igual? é derivação com relação A aos limites de integração a fórmula né? vai ser o valor da função EF nesse falando aqui e menos o valor da o valor da função na verdade é no valor da na verdade é com relação AX tá certo tá certo aqui tá certo seno coseno tá bom e aqui seria essa forma que está aqui né? que vocês já conhecem tá certo? então o item 2 é uma consequência é o primeiro item você encontra essa fórmula e a partir de ali você deriva com relação ao parâmetro A e aí eu tenho a fórmula requerida tudo certo então vamos para por aqui e aí eu tenho a fórmula e aí eu tenho a fórmula e aí eu tenho a fórmula